Fala. Livro você lançou? Lancei alguns livros. Isso. E o último livro que eu lancei, que foi na pandemia, que foi um livro de receitas que eu precisei cozinhar na pandemia, porque ninguém se ajeitava. Eu falei, gente, deixa que eu vou pra cozinha. Eu cozinhava há séculos. E tive um prazer imenso de cozinhar pros filhos, pras noras. E a Júlia e a minha outra, ela falaram, nossa, que delícia, a faca dele. Eu falo, gente, menos. Porque depois da pandemia, encerra-se esses apazes. Encerra-se tudo. Aí, uma tarde, eu tô lá escrevendo, porque elas gostaram tanto das receitas, e eu falava com a minha filha, ela falava, mãe, refaz o teu livro de receita, né? O teu caderninho. Aí, fazendo lá uma receita, escrevendo, eu comecei a escrever uma poesia. E falei essa poesia pra Fê. A Fê tava do meu lado na sala. Eu falei, Fê, o que você acha? Ela falou, nossa, sensual, hein? Pra chocolate. Ela falou, por que você não faz um livro de receita com poesias assim? Eu falei, olha, é agora. É agora. Eu falei no computador, tirei meu caderninho de receita que eu tava escrevendo à mão, e fui pro computador e comecei a escrever. Uma coisa simples, né? Sim. E foi legal o lançamento, foi bacana. Mas pretende fazer outro não, né? Nesse momento, eu tenho um livro de poesia já fechado, prontinho. Mas ainda eu preciso revisar. E como eu tô nessa história de cantar, então deixa ele lá de molho, né? As coisas de molho são boas também. Ah, porque tudo tem um momento certo, né, Fá? É. Tudo tem um momento certo de lançar, falar, eu acho que eu tô num momento pra lançar esse livro. Tô num momento pra cantar, né? Eu acho que você tem muito isso, né? Sabe separar muito bem as coisas também, né? Do que você... Uma percepção minha. Você vai muito pelo que você tá sentindo naquele momento. Muito. Agora é a música. Então eu vou viver a música. E tem que ser apaixonante, é. É, tem que ser apaixonante, porque senão não dá certo, né? É. Essa coisa meio morna. É, é verdade.